Música Música Bem galerinha, vamos ver o pote aqui de novo no jogo Dark Souls 3 É, chegamos aqui em mais outro boss galerinha, armadura de dragão Vamos ver como é que vai ser, porque a dançarina foi suado, foi suado na dançarina galerinha, foi suado Chegamos aqui no Nuno, mais outro boss, armadura de dragão com It, Pennywise aí Esse belo cosplay aí que eu fiz galera, beleza? Então vamos que vamos, vamos partir, mas antes disso lembrando a vocês Chinelada no joinha, não esqueçam Quem puder compartilhar meu trabalho e chamar os amiguinhos para virem conhecer Eu agradeço demais galerinha, show? Então vamos partir para o bicho E vamos ver como é que vai ser Vamos ver como é que vai ser, se vai ser mais fácil do que a dançarina galera Vamos lá, vamos lá Vamos ver se vai ser mais fácil do que a dançarina do Vale Boreal A dançarina deu trabalho, deu trabalho Oba, tomei um concentradão já na cabeça Já para ficar esperto Concentradão na cabeça Para ficar esperto Até que está sugando bem a arma galera Está no máximo, viu? Deixa eu sair daqui Não gosto de ficar nesse negócio ali não Vou puxar para cá Pronto Opa Está me acertando tudo Pronto Aba Aba a nossa ele arrasta e vim lá de baixo com isso rouba se tomar um negócio ah tá vendo essas escudadas dele fala sério mano morra ai eita nós galera bem mais simples do que a dançarina eita nós é galera é aquilo né sempre tem um boss que você apanha mais nos jogos né aquele boss que te dá mais trabalho aqui no meu é dançarina dançarina é meio complicadinha aqui no dark souls 3 pra mim então é isso aí galerinha armadura de dragão executado finalizado derrotado e até o próximo hein até o próximo boss galera belezinha então é isso aí valeu galerinha fui